Ah, não. Shhh. Ah. Shhh. É só se jogar lá embaixo? É. Exatamente. Para de falar... Para de falar bacon. Mas eu trapacei sem querer, porque eu caí mesmo. Eu fiz o primeiro lugar nesse mundo. Eu caí. Ah, velho. Sai fora. Véi. Nyeee. Funcionou aí? O quê? Não? Que isso? Não. É o mesmo carro do nosso, cara. Eu quero ser. Qual que é o... Qual? O que? Ader. Carro bom? Ader. Não tenho Ader. Tem, velho. Tem? Eu não vi. O de Ader de novo, velho. O Ader. O que é isso? Ah, então você tava de Ader? Eu tava de Ader. Vamos ver. Ah, ele tá com 45. Agora tem 2 a 2. Ô, Bex, eu vou botar em você, tá? Que isso aqui não custou 2.000 em mim? Wtf. Que isso, apostaram 1.100 em mim? Caraca. É, nem se arredondar, velho. Toda hora tá aparecendo a cara do Bex pra mim. Na hora que logo o negócio... É porque agora tá de dia. Foi dó. Vai. Tá mostrando a sobra. Ah lá, eles já vão começar numa curva fechada aqui. Pois é. Barbeiro, tudo aqui, velho. Olha lá. Tanto de barbeiro na minha frente. Fica vendo. Sai. Ô. Viu? Viu? Ai, cadê o checkpoint? Ai, meu Deus. Sai. Ai, meu Deus. Sai. Eu não gostei do que eu tô vendo. Eu também não gostei, não. Eu também não gostei, não. Ai, Phil. A retribuição. Meu Deus, Candy. Na moral, velho. Que que é isso, velho? Na moral. Eu não peguei o checkpoint, gente. Sinto muito. Quem caiu aí... Vem! Muito ataro, velho. Olha que a Candy me botou, velho. Ele é muito ataro esse veículo. O que? O que? O que é o Toro, velho? Sai, Candy. Já me ferrou. Não, não te ferrei, não. Vai daí, Rafa. Não! Com esse loop aí, velho? Não, eu não vou conseguir isso. Obrigado. Deixa eu pegar o check... Ai, cara. Pegou o check... Deu certo. Tudo bem, então. Candy. Eu vou lá e vou sair. Então tudo bem. Mano, o loop é difícil, tá? O loop é difícil. Não queria falar nada, não. O Dex parou ali do nada. Eu parei porque eu pensei que você... Ah, eu só dei em primeira pessoa. Eu não vou seguir em terceiro nem lascando. Capotando meu carro, caindo no loop. Não, não. Pois é. Aguenta aí, aguenta aí. Espera aí. Não acostumei. O negócio na frente do ar condicionado, velho. Ah, eu também queria saber o que acontece comigo. Não, 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 não. Ah, não. Eu bato a traseira do carro e ele cai. Vamos lá. Espera aí. Vamos, vamos ultrapassear. É, é. Ah, não. Shhh. Ahhhh. Ahhhh. Shhh. É só se jogar lá embaixo? É. Exatamente. Para de falar beco. Mas eu ultrapassei sem querer, porque eu caí mesmo. Eu fiz o primeiro loop. Ah, não. Olha. Eu caí. Ah, velho. Sai fora. O que? O que? O que? O que? O que? O que isso? Não? O que? Eu nunca ultrapasseei. Eu não ultrapasseei nunca. Droga, sabe o que é ruim? O Rafa percebeu junto comigo, velho. Sim. Não, eu não percebi. Eu fui jogado. Rafa, como é que ele toca aqui? Eu caí em cima. Eu caí. Eu caí da rampa e peguei lá embaixo, velho. Eu também. Fiz o primeiro loop sem querer. Caraca, velho. Que negócio ruim de passar. Mentira, mentira. O problema é que eu não sei como é que eu fiz isso. Eu não sei aonde. Eu quero ver eu fazer de novo. Eu faço. Ai, ai, ai. Eu faço pra vocês. Mano, meu carro tá deslizando aqui, velho. Deslizando. 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 O Dex tá cantando porque ele tá em segundo, né? Não. Vai, Fomorra. Vai, vai. Eu tô apostando a direita minha. Sai fora. WTF? Meu carro deu quadro de pé. WTF? Peraí, então. Eu tava muito na frente. Onde? Eu tava muito na frente. Eu não sei porque eu peguei o Zentorno de novo. Peraí pra pegar o área. Peraí pra pegar o área. Passa na frente. É, só que eu não tinha visto. Eu já tinha apertado. Aí tu tá trocando. O pé tá muito longe. Mas essa corrida tem ajuda. Pelo menos eu espero. Mano, sem vácuo não vai. Só tem isso pra dizer. Não dá pra eu subir naquela rampa sem vácuo. Que rampa? Não dá, mano. Eu vou dar até ré aqui porque não dá, não. Umas vezes já. Que rampa, velho. Vai, vai, vai. Essa que vocês vão chegar já, já. Vai, cara. Como assim? Tem rampa na frente e tem outra. Pode me passar. Eu deixo pra passar. É, segunda volta. Vai, me passa aí, cara. Boa, sim. Passa aí, ô carai! Ai, árvore. Meu Deus do céu. Ai, já não tá manetizando ainda de novo. Ai, vai, vai, vai. Me dá vácuo. Vai, pega, pega. Pegou? Peguei. Eu passei sem vácuo, velho. Não sei como, velho. Passei sem vácuo. Vai da frente aí, cara. Obrigado, você me indireita no carro. Ou não, cara. Você me indireita no carro? Não, cara. Capeta, velho. Meu Deus, mano. Vai, vai, vai. Ai, espera. Dessa vez não funcionou a trapaça, não. Onde que é a trapaça? Não sei. Ah, tem que subir lá em cima pra chegar lá. Não sei, né? Vai, vai, vai. Marfil, não sei. Ele tá na trapaça, tá ligado? Gente, esperem aí. Tem uma árvore no meio aqui. Parabéns, caiu. Bateu na árvore aí, vacilão. Meu pai, eu não quero te girar. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Comi na vencida, eu te ajudo. Falou, vacilou. Caraca. Bora, Marfil. Capou na árvore. Quem mandou eu falar, não sei. Oxi. Ai, vai. Ai que nós conseguimos. Nossa senhora, tinha uma árvore no caminho. São quantas voltas? Três. Caraca, meu personagem perdeu vida. Minha batida foi tão forte. Mano, tem ajuda nessa corrida, mano? Tem! Tem. Tem. Tem? Tem. Ajuda e vai. Vamo aí, vai, vai. Vocês tão bem alcançando aí. Vamo aí. Vamo aí. Vira carro. Ai meu Deus. Alguém chapou no post. Quase que eu chapou bem na coxa. Vai carrinho. Vai carrinho. Ai, não explode não, idiota. Pioche? Ai, eu engatei na árvore. Só de sua. Idiota. pequenina. Passei. 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 Rafa passa igual a vaca ali no touro bambu. Ai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que vim de mano. Eu tenho que passar de primeira vei. Tô a fim de cair sem vácuo não vei. Tô a fim de cair sem vácuo. Não, vai. Não, nós vai juntos. Que que eu tô com certeza. Vai junto. Igual àquela vez. Eu te dá a mão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Passa na minha frente. Aí não, aí trolou. Aí me rolou. Ah, mano, não sei o que tá acontecendo comigo. Bora, clã. Ah, não peguei, mano. Sem vaca não vai, mano. Eu não tenho sem vaca, não. O meu já foi. Já era, zedou. Vai, carrinho. Vaneiro esse respawn aqui. Os dois conseguiu, velho. O meu não vai. Agora foi. Vai, vai, vai. Da ré, da ré, da ré, da ré. Agora acelera, acelera, acelera. Vai, Rafa. Vai. Filha da mãe, velho. O cara me atrapalhando, filha da mãe. Vai, carrinho. Ah, não, mano. Na moral, velho. Eu tô tentando não frear, mas se eu não frear com esses entornos... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É a tropa do Leleu, é a tropa do Leleu. Tá jogando aqui. Eu ia até o céu. Ah, vamos lá. É a tropa do Leleu, é a tropa do Leleu. Ah, não, mano. Quem botou esse poste aqui, velho? O que? Tem um poste na esquina? Me ferrou. Ah, eu também bati nesse poste. Ela é legal, né? E a árvore que eu fiquei presa. O que? Ah, velho, eu não vou alcançar uma coisa. Perdi, ó. Ah, eu bati demais da ponte, velho. Tem ajuda. Não dá, não. Não dá, não. Eu alcancei você. Ah, foi por isso que vocês conseguiram. Porque o carro dá ajuda. Na verdade, não. Porque... No primeiro lugar não consegue. No primeiro lugar não tem ajuda. Ai, caraca. Ah, eu já bati de novo. Não tem como. Tem dez segundos. Perdi de mil pratos. Ai, tem um coqueiro aqui. Sim. Essa aqui é a última? Por que tem um coqueiro no meio da rampa? Ai, ai, coqueiro. Então eu não vou precisar mais passar lá, né? Não. Ah, ó. Oh, Deus. Verdade. Uma fio. Vamos terminar de uma andadinha juntinho. Oh, Deus. Eu já terminei. Oh. Você falha um pouco antes. Opa. Né? Ah, mano. Tô triste, velho. No primeiro lugar foi prejudicado. Oh, Deus. O que é que o Dex tá fazendo? Meu lugar foi prejudicado. Olha o tataruga ali não conseguindo desvirar. Eu boto na câmera do Dex. Ele tá devagarzinho. Ele caiu que nem um cocô. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o Esse. Olha o poche. Olha o poche. Olha o poche. Olha o poche que eu, velho. Oh, cara. Tô vendo um poche. Meu Deus. Eu tô muito perto. Não sei na real. Vai, Dex. Vai, Dex. Nossa. Você não gosta? Você não gosta de pare não, né? Literalmente. Pare. Brincadeira. Falem mais um minuto aí. Falem mais um minuto aí. Ai. Eu fui prejudicado. Não gostei. Por que, Beco? Fala comigo. Por que não dá? Vai passar sem estar em segundo ou terceiro lugar? Quem mandou? Cadê? Manda. Esse level 91 é... Perde 1.040. Já sabe o que que é, né? Tem que ser estratégia, cara. É RASC. É RASC. É RASC. É RASC também. Ó. 2 minuto, 999. 3 mil. 3 mil. Dinheirão. É RASC. É RASC.